Oi gente, tudo bom? Que saudades que eu tava de sentar aqui nesse sofá e poder falar com vocês. Hoje temos do Mingood, por isso que estou aqui. E eu tava pensando antes de falar sobre o que que eu queria falar com vocês, né? Eu não sabia, eu tava confusa, não sabia direito o que que eu queria falar. E daí eu tava no Facebook e eu vi um link pra um blog de sete coisas que você não deve fazer. E eu comecei a ler as coisas e eu me identifiquei demais. Então eu trago pra vocês hoje esses pensamentos que eu acabei refletindo, tá? Lendo essas sete coisas no blog. Primeiro delas, eu postei uma foto no meu Instagram agora há pouco dizendo que o seu sorriso, na verdade, é a sua arma de tudo, é pra tudo na sua vida. Então assim, você precisa estar sempre feliz pra você poder realizar as coisas. Eu sei que a nossa vida é muito complicada, é muito difícil, as coisas não acontecem da forma como a gente quer. Eu posso falar porque eu tenho passado por várias situações, se você me acompanha aqui no canal, você sabe. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vanessa. Todos os domingos a gente tem esse bate-papo aqui no canal. Então se você quiser, você pode se inscrever pra aproveitar e não perder mais nenhum domingo, tá? Então assim, vocês que têm me acompanhado sabem dessa minha luta que eu tô tendo pra tentar engravidar e tal. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Mas eu vou ainda gravar um vídeo sobre isso também em breve aqui no canal. Então, as pessoas que falam que não querem engravidar. Então aguardem que eu vou falar sobre isso. Então, voltando ao nosso assunto, eu acho que quanto mais sorrisos ou quanto mais feliz você estiver, independente do momento que você esteja passando, né? Tentar estar feliz, eu acho que você consegue reverter a situação pro lado bom, pro lado positivo. Como eu sempre falo aqui, não tem nada de ruim que aconteça na vida da gente que não seja pro nosso próprio bem, sabe? A gente precisa aceitar as situações que a vida propõe pra gente. Então, uma das coisas era se as coisas estão... se você tem um projeto e você tá fazendo, as coisas não falam nada pra ninguém. Porque realmente o sucesso incomoda, né? Então, as pessoas começam... Acontece, gente. Começam a jogar olho gordo, não tem jeito, tá? Isso acontece mesmo. Então assim, é... Guarde pra você. Outra coisa também que eu li era se você tem problemas relacionados, conjugais, ou qualquer problema de relacionamento na sua casa com alguém, com algum parente seu, tem uma frase do Mandic, se eu não me engano, que ele fala elogie em público, critique em particular. Eu acho que ninguém precisa saber quais são as suas desavenças, os seus desafetos familiares com seu marido, com a sua família. Eu acho que isso é muito pessoal e isso acaba trazendo coisas ruins pra gente. Então, guarde pra você, sabe? Isso é principal, assim. Eu acho que você tem que manter pra você. E algumas outras coisas também que foram faladas, que eu achei interessantes, mas assim, esses dois pontos eram os pontos que eu queria chegar mesmo e comentar com vocês, tá? Ainda dentro dessa linha de raciocínio, eu acho que a gente pode apontar, assim, que muitas das vezes as pessoas, quando elas vêm falando um pouco de rede social e essas coisas de perfis, porque, na verdade, qualquer pessoa que tem uma rede social tá sujeita a receber críticas, independente se você é uma pessoa pública, uma pessoa formadora de opinião, seja lá quem você for, qualquer pessoa tá propensa a receber críticas. E eu acho que uma pessoa vir no seu perfil simplesmente pra te chacotear, entendeu? Falar coisas, assim, sem fundamento, são pra essas pessoas principalmente que a gente tem que sorrir. Porque essas pessoas são as que mais precisam de apoio. Porque elas têm amargura, elas são infelizes, então eu acho que a gente não tem que revidar, a gente tem que distribuir amor. Porque elas estão precisando de amor. Pessoas que vêm no seu perfil a troco de nada, falar qualquer coisa que não tem nenhum fundamento, essas pessoas, elas precisam de apoio, gente. Então, assim, mais do que a gente revidar e xingar, a gente tem que apoiar, a gente tem que sorrir pra essas pessoas. E isso eu aprendi, e não foi de hoje, não. E não foi de muito tempo, não. Foi de hoje que eu, mais ou menos, porque eu aprendi como lidar. Porque a gente fica revoltada, a pessoa vem no nosso espaço e agredir a gente, você tem duas opções. Ou você exclui a pessoa e não fala nada, porque é um direito que você tem, independente de quem seja, tá? Mesmo nos seus perfis pessoais do Facebook, sempre tem alguém que dá uma opinião que nada a ver, né? Então, eu conheço várias pessoas que, tipo, quando a opinião não bate mesmo, eu acho que você tem que se livrar daquilo, você não é obrigado a aceitar a situação, entendeu? Então, você tem duas opções, ou você corta, ou você dá um apoio, porque muitas das vezes as pessoas precisam muito de apoio, sabe? Então, eu acho que é isso, gente. O sucesso incomoda, então, boca fechada, quando você estiver fazendo suas coisas e realizando as suas coisas. Quando estiver pronto, você pode dizer. Por quê? Porque existem muitas coisas acontecendo até que a coisa se realize. Então, a gente não sabe qual que vai ser o desfecho daquilo. Então, falar por falar, antes das coisas estarem formatadas, estarem prontas, às vezes não é o melhor caminho, tá? Sorria sempre. Por favor. Eu não quero ninguém triste aí. Domingo é dia de alegria, tá? Falam que domingo é um dia ruim. Não pra gente aqui no YouTube. Não pra gente aqui no Domingo. Domingo pra gente é dia de alegria, tá bom? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer. Deixa o comentário de vocês aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam do domingo de hoje. Eu gosto dessa conversa que a gente tem. Por favor, podem deixar o comentário de vocês aqui. Se vocês querem compartilhar alguma situação que vocês viveram, alguma coisa, é sempre importante eu saber a opinião de vocês, tá? Então, é isso. A gente se vê no próximo domingo. No próximo domingo tem vídeo novo, então, se inscreva no canal. E durante a semana tem vídeos aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então, tá? Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto